Eu sou Luciano Neves, coordenador de Defesa Civil do município de Carangola. Venho informar a toda a população a respeito de alguns áudios que tem rolado em rede social, alertando a população sobre uma possível catástrofe. A gente vem desmentir esse áudio, essa informação não procede. A gente tem sim feito algumas reuniões para tratar da prevenção, caso uma possível chuva possa vir para a nossa região, devido às informações que a gente tem dos institutos de meteorologia. E a gente vem informar a população que a Prefeitura Municipal está tomando toda a ação preventiva a fim de minimizar algum problema que essas chuvas possam ocorrer no município. Quanto à informação desse áudio que tem rodado em rede social, a gente vem mais uma vez falar que essa informação não procede e qualquer informação oficial que a população necessite saber pode entrar em contato com os telefones da Defesa Civil, que são 199, horário comercial, ou o telefone de emergência, que é o 99925-3826. Volto a frisar que toda a informação precisa só pode sair por parte da Defesa Civil ou dos órgãos da Prefeitura Municipal de Carambola. Ok? Muito obrigado a todos.